E salve, salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo, bom galera, não é tutorial, não é gameplay, não é dicas, sim galera, a notícia aqui do canal é que o meu canal aqui, né Jesse Tutor, só tenho que agradecer a vocês, porque já recebi meu primeiro pagamento, meu primeiro pagamento do Google Sense, isso mesmo galera, eu recebi meu primeiro pagamento aí, fiz 216 dólares e 93 centavos, estou até gaguejando aqui, me desculpem, e o pagamento veio hoje, no dia 22, eu recebi um e-mail, né, do Google Sense, dizendo que já enviou o pagamento para mim, e depois galera, logo em seguida veio, no estante, veio aí o e-mail do banco rendimento, foi onde eu cadastrei aí, com todos os meus dados aí, bancários e tal, tudo direitinho para estar recebendo, e recebi galera, eu vou mostrar depois para vocês, então é confiável esse banco rendimento, eu aconselho vocês, se vocês estão começando agora aí, ou no canal, ou no blog, se vocês estão começando, eu aconselho vocês, entraram com o banco rendimento, muito bom, muito útil galera, muito bom mesmo, e se vocês tiverem dúvidas, é só vocês acessarem aí o YouTube, e procurar para o banco rendimento, qual o melhor, para estar recebendo seu dinheiro, de forma rápida e segura, é confiável, então agora eu vou contar aqui para vocês, como foi a história aqui, né, eu comecei aqui galera, eu vou lembrar para vocês, para você postar conteúdo, não importa, não importa que seja o conteúdo, também não vá pensar no dinheiro galera, pense em você, pense no seu canal, pense no seu sucesso, e não pelo dinheiro, mas o dinheiro ajuda, né, para você comprar um equipamento bom, para gravar, para ter, estou até gaguejando, para ter conteúdo de qualidade, né, uma câmera, áudio, enfim, ele ajuda, ele ajuda, mas você tem que esquecer um pouco, e pensar só em você, no seu canal, no seu projeto, nas suas, no seu futuro, né, no seu, no seus conteúdo aí, para seu público, então, é, esquece um pouquinho de a grana aí, produza conteúdo para o YouTube, aí sim, depois você pensa e tal, então, vou contar como foi, eu no dia 15, em 2015, né, que eu comecei, no dia 21 de agosto, eu fiz só para o hobby mesmo, galera, eu trabalhava ainda, tal, né, trabalhava ainda, aí eu fiz esse canal aí, só para o hobby mesmo, mas, eu vi que ia dar alguma coisa, né, também já ia sair do trabalho e tal, porque, sabe como é que é, né, e, deu certo, né, fui levando aí, e tal, fui, é, postando um vídeo aqui, acolá, fui organizando tudo direitinho, e, quando eu comecei, não tinha ainda, na época, essas 4 mil horas, não tinha, de mim inscrito para atingir e tal, mas, sim, tem a meta de atingir 10 mil visualizações, e, também, a meta de ter 10 dólares para você conseguir, é, confirmar o seu endereço de pagamento, né, galera, me desculpe aí, ignore a zoada, ignore o barulho, beleza, então, é, voltando aqui, eu fui começando logo com o network, eu não comecei com o AdSense, galera, eu não comecei mesmo, fui com a primeira network, que era horrível, galera, era horrível, ela pagava um dólar, ela só pagava um dólar, meu canal era pequenininho ainda, tinha uns 100 inscritos ainda, na época, mas, era horrível, galera, horrível, 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 e, também, era terrível, é, o pagamento, então, eu saí e, entrei noutra, né, eu não fiquei ainda no AdSense, para vocês verem, e, entrei noutra network, essa foi até boa, bonzinha e tal, eu recebia, mas, é assim, galera, ó, network é furada, já, eu tô passando isso aqui para você, porque, já passei um bocado com isso, não foi bom, né, apesar de, de tudo aí, essa network aí, promete o que promete, mas, não promete nada, então, é, não caia nisso, não vai em network, e sim, é, e sim, se cadastra no AdSense, e ganhe seu dinheiro com o AdSense, porque, network, não dá mais, então, galera, saí dessa network no ano passado, né, e, a partir de setembro, eu migrei para o AdSense, né, eu não tinha ainda recebido nenhuma carta, não recebi nenhuma carta, eu confirmei minha, meu, meu, endereço de pagamento aqui do Google AdSense, com a terceira opção, que é mandar todos, todos os documentos necessários para confirmar a minha conta do AdSense, eu já fiz, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, é só você olhar, de como eu confirmei a minha conta, você olha aí no canal, tem vídeos aí sobre isso, você vê o passo a passo aí, beleza, galera, conta aqui, e conta aqui, o que achou, e deixei aí, 216 dólares e 93 centavos, e, galera, fui pago hoje, no dia 22, dia 22, fui pago aqui, né, dia 22 de abril, o Google AdSense aí, mandou um e-mail, e, vou mostrar para vocês, né, vou mostrar para vocês, galera, me desculpe, porque gaguejei muito, porque, é, não é fácil mesmo, como eu já falei, não é fácil produzir vídeo, ainda mais com o barulho que vocês já ouviram aí, né, ó, tá aqui, ó, ó, Google AdSense, verifique seu pagamento recente, tá vendo aqui, ó, verifique seu pagamento recente, ó, enviamos um pagamento a você, referente aos seus ganhos do AdSense em 22 de abril, né, ó, tá aqui, ó, tudo, vocês vão receber isso aqui também, e, ó, galera, como eu falei, logo em seguida, eu recebi do Banco Rendimento, tá aqui, ó, tá vendo aí, ó, tá aqui, ó, obrigado por realizar suas operações conosco, tá vendo aqui, o AdSense aqui, ó, tá aqui, ó, ó, 216 dólares e 93 centavos, tem uma taxa aqui, ó, 78 reais e 72, e para mim ficou aqui, ó, 764 reais e 47 centavos, como eu falei, galera, esse Banco Rendimento é muito bom, vale a pena, tem vídeos aí relacionados a isso, né, é confiável, pode acreditar, e é isso, galera, e é isso, meu primeiro pagamento aqui, concluído com sucesso, não deu nada, nem bronca, nem nada, vale a pena você criar conteúdo por YouTube, lembrando, esqueça que você tá ganhando dinheiro e foque só no seu trabalho, beleza? Você vai longe, você vai ter o sucesso, então é isso, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe seu like aí, que vai ajudar muito, beleza? Se inscreve aí também, para acompanhar os próximos vídeos, tá demais aqui os vídeos aqui do canal, e é isso, um grande abraço e fui!